Aquele foi o dia das grandes promoções no Guanabara. É! Promoção! Com preços tão baratos, as pessoas estavam perdendo a cabeça. Eu entendi o que você fez aí, editor. Foi tudo muito dramático. Ah meu f%! Sem graça, hein Jennifer? Ah, que paisagem linda. Vou subir aqui pra admirar a paisagem melhor, meu Tendo. Ah, né que o velho dormiu de novo Onde é que foi aquela maldita delinquente? Ela tá treinando sozinha de novo? Quantas vezes eu vou ter que repetir? Não treine sozinha, vai pra cozinha Cê é bem babaca, né? Se continuar assim daqui a pouco elas vão querer votar Cala a boca aí, vamos treinar um pouquinho Ei, não vale atravessar o portão, já falei isso Tudo bem aí? Eu tive um sonho muito doido Deixa eu dar uma olhada na carta que a Jennifer mandou Olha só A carta realmente cheira a urina de pombo E por que você não vai se fuder? Vambora, Vicemira Eu não me aviso em mim, sou porra 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 Nossa, que loucura. Esses frangos transgênicos estão cada vez maiores. Aquilo não, frango, seu idiota. Era claramente uma galinha. Vamos embora. Ouvi sem mira, que porra é essa aí? Tô procurando por uma mulher. Cabelo preto, olhos violetas, se veste de preto e branco. E, por estranho que pareça, tem cheiro de urina de pombo. E você sabe o nome dela? O nome dela é Jennifer. Ah, então você conhece. Eu sou Geralto de Rio Verde. Sou um bruxoso. Olá, Geraldo. É Geralto com T. Eu não ligo nem um pouco pro seu nome. Eu só quero que você mate a galinha transgênica. A gente dá um x-burgui. Ah, eu quero matinho. Viadão, vamo lá matar um frango. Ah, eu sou Zemiro da meu caralho. Ah, eu sou Zemiro da meu caralho. Tá pegando fogo, bicho! Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Não é? Ah, eu sou Zemiro. Os inimigos vão ficar em cima de baixo! Ah! Ah, eu sou Zemiro da minha hands. Ah! Ah, eu sou Zemiro da minha mão. Ah! 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 Ahá! Ah! Ah! Tchau! Ah, é o que eu não faço para um X-Burguer. Ah, é o que eu não faço para um X-Burguer.